Fala aí pessoal, beleza com vocês? Meu nome é Mateus e no vídeo de hoje a gente vai trazer aí uma introdução, tá? O nosso primeiro vídeo de uma série de seis aulinhas que eu vou trazer para vocês aqui no canal, especificamente de Google Sheets, tá? A gente vai um pouco além aí do Excel, a gente vai começar a ver essa ferramenta de planilhas que tem dentro do Google, tá? A ferramenta online que eu uso bastante no trabalho, se com certeza você usa, você vai adorar esse vídeo, tanto quanto as outras aulas também, tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de verificar se você já está inscrito no canal. Se você não está, a oportunidade já é, você tem esse tempinho aí para você se inscrever, ativar o sininho para receber nossas notificações sempre que tiver vídeo novo E também dizer se você está gostando ou não do vídeo, tá? Se quiser dar um joinha também, se não quiser deixar o comentário para falar que está gostando, que não está gostando, só comentar aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, bora aí para o nosso vídeo de Google Sheets, tá? O nosso vídeo introdutório. Para abrir o Google Sheets, tá? A princípio é super tranquilo, basta você ter uma conta, tá? No Gmail e é só você vir aqui nesse menuzinho, desce aqui, ó, e vai ter Google Planilhas, tá? Tem alguns serviços do Google que são bem parecidos com as coisas que tem do Microsoft Office, como por exemplo, o Google Docs, que é o documento que serve para o Word, tem uma apresentação que é o Google Slides, que é basicamente um PowerPoint online aí. E a mesma coisa para o Planilhas, tá? Clicando aqui, ele gera para você uma planilha do zero e aqui você pode colocar da forma como você quiser, vou colocar aqui, como por exemplo, a aula 1, e aí você já passa a ser aí na sua pastinha do Drive, né? Ele salva online a cada coisa que você faz, que é o que aparece aqui, salva todas as informações. Então, bora lá. A princípio, essa é a carinha aqui do nosso Google Sheets, extremamente parecido com o Microsoft Excel, né? Muito parecido mesmo. O que muda realmente são pouquíssimas coisas onde ficam alguns itens, mas alguns comandos e demais informações são bem parecidos, tá? Antes de tudo, vamos reforçar, igual a gente fez no nosso vídeo ali de Excel, onde eu mostrei para vocês do zero. Aqui são as guias, tá? As guias é basicamente o que você quer fazer, como por exemplo, ver que no Excel exibir, aqui fica como ver, né? Só um sinônimo. O arquivo é onde você salva, onde você pode abrir novos arquivos, você consegue até publicar na web também, entre outras informações que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? No editar é onde você tem o seu Ctrl Z para desfazer ou Ctrl Y para refazer. É muito simples, é muito tranquilo. A maioria dessas coisas aqui você consegue fazer pelos comandos do teclado, tá? E o que eu mais uso, que é o colar especial. Então, se eu copiar alguma coisa e calcular somente o valor, você tem que vir diretamente na guia editar. Belezinha? Mas, por enquanto, vamos dar uma olhada aqui por aqui. Eu vou montar aqui uma base do zero. Vamos pegar alguma informação aleatória, como por exemplo, sei lá, vai mobiliar a casa, tá se mudando e precisa comprar alguns itens para casa. Então, eu vou fazer uma tabelinha super simples com item e preço. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, sofá, cama, colchão, guarda-roupa, armário. Enfim, vamos pegar por enquanto somente esses itens aqui para a gente ter mais ou menos uma base. E eu vou colocar aqui o preço. Vamos colocar 200 para 1, 500 aqui, 800 para colchão. Realmente são alguns valores aleatórios aí, beleza? Primeiro passo. Aqui a gente já pode colocar como moeda. E para isso tem duas formas, tá? Você pode mudar o padrão dela aqui e colocar demais formatos. E aí você pode colocar como contabilidade, moeda, que ele vai editar para real, tá? Ou você simplesmente clica aqui, ó, um pouco mais na esquerda em formatar como moeda. Clicando aqui, já deixa a formatação bonitinho. E agora, antes de a gente começar a montar alguma fórmula ou alguma outra coisa, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui em relação ao caráter visual da nossa planilha, tá? Primeiro, eu quero alinhar isso aqui. Eu quero deixar os dois nessa célula central. Quero que realmente se pareça com o título. É só você vir aqui, alinhar no horizontal, e aí você troca para centro. Tá vendo? Que ele já mudou para lá. Vou deixar aqui um pouco maior, porque aqui eu quero que seja realmente como se fosse um título. O que a gente pode fazer? Eu quero que ele fique também, além de ficar alinhado ao centro, eu quero que ele fique centralizado também no meio da célula. Para isso, é logo aqui do lado, onde tem o alinhar na vertical, você vai trocar para meio, tá? Se quiser deixar em cima, você pode colocar no alinhar superior também. Mas eu acho bem melhor visualmente no meio, fechou? Isso é basicamente algumas coisas que tem na página inicial no Excel, que aqui ele já é mais direto. Mesmo que você troque as guias, você ainda tem essa visualizaçãozinha padrão, beleza? Vamos supor que você queira deixar aqui amarelo para aparecer o título. Tranquilo, tranquilo. É só você colocar na cor aqui. E para deixar também a linha de grade um pouco mais reforçada, é tudo nessa opção, tá? Ele não tem tantas opções quanto o do Microsoft Excel, mas você consegue ver que pelo menos a grande maioria tem, tá bom? Eu vou deixar assim como está, que é só para mais um vídeo introdutório que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, algumas fórmulas no Google Sheets, elas ficam em inglês, tá bom? Mas aí eu vou deixar um linkzinho aqui na descrição do vídeo, onde você pode fazer esse tipo de alteração para colocar as fórmulas em português. Mas lembrando, não é porque algumas fórmulas são em inglês, você vai lá, muda para o português e aí pronto, todas as fórmulas estão em português. Não. Existem algumas células no Google Sheets que são em inglês de fato, tá? Não tem como você fazer essa alteração porque é algo padrão deles. Belezinha? Então, bora lá. De começo, o que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar um total gasto, tá bom? Vamos testar aqui a nossa primeira fórmula, que vai ser a fórmula de soma. Então, para calcular o total gasto, a gente pode colocar o igual, sempre que a gente for começar uma fórmula no Google Sheets, a gente coloca o sinal de igual e a gente pode fazer o quê? Clica na célula, aperto mais, clica em outra célula, aperto mais, e assim vai. Só que esse processo é um processo um pouco desgastante, que você pode levar um pouco mais de tempo, mesmo que tenha o resultado que você queira. Uma outra opção é você utilizar a função soma, tá? Igualzinho que está na no Excel. Coloca o sinal de igual para você começar uma fórmula e vem em soma. Aqui, ele já me dá uma sugestão de somar da B2 até a B6, então ele já sabe que eu quero somar essas informações. Mas vamos fazer do zero, já para a gente poder colocar isso na cabeça, tá? Então, soma, aí você ou dá um tab quando selecionar, ou dá um clique, e aí você seleciona qual que é a matriz tabela, né? Quais são as informações que você quer somar, e aí, dando um enter, ele já faz essa alteração também, tá bom? Rapidinho e super simples. Mas eu quero calcular o valor que eu tenho, tá? O meu saldo positivo, vamos supor que o meu saldo positivo seja 3.800, e eu quero saber quanto que falta. Então, mesmo processo, clico aqui e formato como moeda. Beleza, eu quero saber quanto que vai sobrar para mim depois que eu fizer comprar esses móveis aqui. Então, vamos agora uma fórmula para subtração, agora bem mais simples, tá? Então, eu vou colocar aqui o total gasto, o meu saldo, e nesse saldo, eu quero fazer a minha fórmula. Então, igual, pego aqui o saldo, menos o valor do total gasto. Quando eu der um enter aqui, a gente já sabe que esse é o valor que sobrou, tá bom? Então, conforme você for alterando os valores por aqui, ele já vai estudando as informações. Mesmo que, por exemplo, fique um valor negativo, ele vai mostrar o negativo aqui para você. Belezinha? E a fórmula já está lá, tranquilo. Então, é super simples esse tipo de informação. A mesma coisa que funciona lá no Excel para você colocar gráfico ou demais informações, você pode colocar aqui. Mas agora vai um detalhe, tá? Isso é que é importante você saber. Nem tudo que tem no inserir, que você vê lá diretamente no Excel, é o que tem aqui no Google Sheets, tá bom? Como, por exemplo, aqui em dados, você vai criar uma tabela dinâmica. Lá no Excel, você usa através do inserir. Aqui, você usa através da guia dados, tá? Mas são algumas coisas que a gente vai aprendendo aí no decorrer dessas seis aulinhas. Então, por aqui, eu vou querer fazer o seguinte. Vou selecionar essa aqui, a minha matriz tabela, venho em inserir e eu vou escolher a opção gráfico, tá? Ele vai processar, vai me dar algumas opções de gráfico. Preparou que ele não mostra diretamente as opções, tá? Mas elas ficam aqui, do lado direito, na opção editor de gráficos. Tudo que você edita pelo Google Sheets, ele sempre vai abrir um pop-upzinho do lado direito. E aqui, no caso, ele abriu o editor de gráficos. Então, eu venho aqui em tipo de gráfico e quando eu clico, ele altera pra gente, tá vendo? Então, você vê qual o melhor que se enquadra na hora de você montar a sua apresentação ou o que você quiser fazer. Por aqui, a gente tá dando só uma pincelada mesmo nisso aqui, tá? Mas dá pra você editar o gráfico e deixar ele bem melhor do que esses que tem aqui, tá bom? Por enquanto, eu vou deixar aqui um gráfico pizza só pra gente ter ele exemplificado, tá? E ele funciona direitinho também, tá bom? Vamos supor que você editou o valor da cama. Eu vou colocar aqui 1100, achar mais barata. Ele também faz essa edição diretamente no gráfico, beleza? Então, basicamente, tudo que tem no Excel, quase tudo vai ter aqui no Google Sheets, tá bom? A mesma coisa, por exemplo, tá aqui o 800 reais e eu não quero que apareça esse 00. Você pode fazer a remoção das casas decimais clicando aqui, tá vendo? Do lado onde tem o valor, onde a gente aprendeu a formatar com moeda agora há pouco e aqui você pode aumentar, colocar mais casas decimais, etc. É super simples e super rápido, tá? Em algumas questões, eu prefiro fazer o uso do Google Sheets por ele ser muito mais dinâmico, mas isso a gente vai ver também por lá. Então, o interessante é que pra que você acompanhe as nossas aulas aqui, que a gente vai colocar, todas as seis, sempre faça com um caderninho pra você anotar algumas informações ou também já com o seu Google Sheets aberto. Assim, você pode ir pausando, vai fazendo junto com a gente, tá? Assim, você consegue aí pegando na prática, porque, galera, Excel, seja Word, seja LibreOffice, seja Google Sheets, se você não pratica, você não tem nada. Excel, Google Sheets, Word, Forms, nada disso vai funcionar pra você se você não praticar, beleza? E antes de encerrar o nosso vídeo, eu já vou deixar um truquezinho aqui que tem também no Google Sheets, tá, cara? É muito tranquilo. Eu vou apagar aqui esse gráfico, vou selecionar aqui minha matriz tabela e olha que legal, aqui no canto inferior direito tem uma opção chamada Explorar, tá? Você clica em Explorar e ele já te dá um monte de informações. Ele te dá algumas fórmulas de estatística, soma, média, mínimo, máximo, contagem de valores. Ele dá algumas opções pra você formatar, tá vendo? As formatações super rápidas e também opções de análise. Se você quiser colocar um gráfico direto por aqui, ele te dá um monte de sugestão. Inclusive, eu já coloco aqui, ó, por exemplo, cama tem o maior valor para preço, tá? Então, todas essas informações você consegue. Então, se você quiser colocar, por exemplo, aquele gráfico pizza que a gente colocou, eu dou um cliquezinho, eu arrasto ele pra cá e aí, ó, aquele mesmo gráfico que a gente colocou. Então, ele faz toda essa análise rapidinho aqui pra gente, que é quase aquela análise rápida que tem lá no Excel. Então, aí, ó, já deixo uma diquinha pra vocês explorarem a opção Explorar, beleza? Então, já fica atento que logo menos sai também a nossa segunda aula. Como eu disse, vão ser seis aulas e a última aula, a sétima, vai ser uma aula bônus, uma aula extra com algumas dicas e truques específicas pro Google Sheets, beleza? Então, por hora, agradeço aí a atenção de vocês, galera. Fiquem com Deus. Uma boa semana.